Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, como é bom ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Quero já te convidar para ser um inscrito aqui do canal, se inscreva. E você que já se inscreveu, nosso muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje comentado, deste dia 30 de dezembro, quarta-feira, estamos vivendo a oitava do Natal, e o Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Naquele tempo, havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era já bastante idosa, tinha casado e vivido com o marido por sete anos. Depois ficou viúva, e assim chegou aos oitenta e quatro anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações, noite e dia. Ela chegou nessa mesma hora, dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram à Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vemos então neste Santo Evangelho de hoje, que depois de tantas coisas extraordinárias que marcaram o nascimento de Jesus, agora o evangelista São Lucas, ele nos leva de volta à vida normal, ali no final do Evangelho. Diz-se que, quando acabaram de cumprir todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram à Galiléia, para sua cidade de Nazaré, e o menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. São Lucas nos leva para a vida normal. Aliás, foi assim que o Filho de Deus viveu a maior parte de sua vida. Uma vida normal na infância, adolescência, mocidade, começo da idade adulta, vida em tudo igual a nossa, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que, a princípio, né, se a gente olhar superficialmente, parece tão sem importância, mas é de grande importância. Se o próprio Filho de Deus viveu a maior parte da sua vida, nesses acontecimentos diários, a princípio meio que ordinários, né, não extraordinários, mas comuns do dia a dia, a santidade, esta comunhão com Deus, o crescimento na fé, no amor, no perdão, na misericórdia, o crescimento nas virtudes, acontece no dia a dia, nos acontecimentos ordinários. Aí está o segredo da santidade, não em grandes coisas, mas nas pequenas coisas do dia a dia, crescer no amor, crescer na fé, nos entregando cada dia a mais a Cristo Jesus, vivendo cada dia a mais esta comunhão sem obstáculos, sem resistências. Vemos no Evangelho a figura da Ana, que era uma profetisa, como chamava São Lucas, uma mulher consagrada a Deus, intérprete dos desígnios de Deus, e nós somos chamados a ser como Ana. Aqueles que apontam para Jesus, aqueles que vivem esta comunhão com o Senhor, a cada dia de sua vida, buscando esta intimidade com Deus, e a partir daí, sermos testemunhas de Cristo Jesus, apontar para Ele, assim como fez Ana a profetisa. E o menino ia crescendo, se fortificava, estava cheio da sabedoria, estava cheio da graça de Deus, que repousava sobre ele. E aí um pouco mais à frente, termina o capítulo concluindo da seguinte forma, e Jesus crescia em estatura, em sabedoria, e graça diante de Deus e dos homens. A graça pode sim crescer em nós, pela repetição dos atos meritórios, as obras feitas em estado de graça, e com reta intenção, pureza de sentimento, de coração, assim vamos crescendo em graça, vamos crescendo no amor, crescendo na fé. Sim, que a gente possa viver, realmente sem resistência a esse crescimento. Por meio do batismo, a sua alma recebeu a graça de Deus, que permaneceu em você, esperando que, com o seu desenvolvimento físico, com o seu desenvolvimento intelectual e espiritual, você tomaria consciência dessa graça, que existia aí na sua pessoa, que existe na sua pessoa, e com o seu esforço pessoal, ajudado pela moção do Espírito Santo de Deus, essa graça se tornaria em você, cada dia mais, cada dia mais consistente, cada dia mais difundida, cada dia mais crescente. Então, que a partir deste Santo Evangelho de hoje, deste dia 30 de dezembro, que a gente possa olhar para a profetisa Ana, e ser como ela, sermos anunciadores do menino Jesus, ela, sendo uma consagrada, nós, como leigos, devemos sim, é o nosso dever de batizados, apontarmos para Jesus, para esta verdadeira luz, apontarmos para este caminho, que é verdade e vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, neste Santo Evangelho de hoje, se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, deixe o seu comentário, as suas orações, e se inscreva, aqui em nosso canal, Parábolas de Fé. Que Deus te abençoe muito, por intercessão de Nossa Senhora, Salve Maria Imaculada!